Fernandinho, como trabalha com a questão do atrelamento do ciclo monetário Brasil com os Estados Unidos? Mesmo em ciclo de afrouxamento das políticas, pouco repercute se os Estados Unidos entram agora no ciclo de aperto monetário. Olha, vamos lá, é uma pergunta bem rebuscada, mas a coisa basicamente é essa. Mas não tem esse atrelamento efetivo diretamente vinculado do ciclo americano com o ciclo brasileiro. Se você parar para olhar, o ciclo americano está parado no 0,25 há uma cacetada de tempo. Agora eles subiram 0,25 pontos percentuais, 25 basis points, 0,25%, certo? E o Brasil está subindo juros, paulada atrás de paulada há um bom tempo. Então assim, esse atrelamento não existe, certo? Não nesse momento, pelo menos. Nesse momento o Brasil está subindo há uma cacetada de tempo os juros e eles estão estacionados estéreo, tranquilíssimos no 0,25, 0,25 há um bom tempo. E agora foram para o 0,25, 0,5, certo? Então assim, a evidência empírica fala contra o atrelamento, certo? Então assim, outra coisa é essa. Eu não sei por que fazem questão de dar esse tipo de norma, mas assim, subir 25 basis points não é ciclo de aperto monetário, certo? Eles ainda estão comprando título para caramba e o que eles começaram a fazer é começar a reduzir a quantidade comprada de título de dívida todo santo mês. Ou todo trimestre, ou como você quiser chamar. A temporalidade você escolhe, tá? Mas assim, não dá para chamar isso propriamente a perda monetária, certo? Você está reduzindo a quantidade de grana que você continua jogando agressivamente no mercado. Você não está nem falando em zerar ainda. Você está reduzindo paulatinamente para o quê? Para ter um pouso leve da economia sem haver uma recessão. Então assim, eu não sei muito bem o que você quer dizer com como eu trabalho a questão, mas basicamente eu presto atenção no Fed de uma forma a entender a economia global. Eu não presto atenção no Fed como a galera aqui no Brasil costuma fazer, de que eles mexem lá e aí todo mundo apavora aqui. Porque eu acho isso infantil e acho isso... É impressionante, a galera de bolsa fala como assim, não, eu opero bolsa, eu aguento risco, não sei o quê. Meu amigo, os caras sobem 25 basis points e a galera desespera e começa a puxar o cabelo. Falta uma espinha dorsal, certo? Falta uma espinha dorsal para manter ereto, para aguentar de verdade. Porque é impressionante. Até onde eu sei, investidor de mercado financeiro deveria ser uma pessoa fria, calculista, focada, racional. E não esse bando de frouxo que quando sobe, qualquer coisa mexe. O dólar mexe 3% ao fim do mundo. Eu não consigo entender onde é que está o vínculo da coisa. A galera gosta de falar de Wall Street, não sei o quê, os filmes e blá blá blá. E o cara não aguenta 0.25 basis points, cara. 25 basis points apavoram o povo. Então assim, eu acho que tem um descasamento sério, falando ali em atrelar, acho que tem um descasamento sério entre a galera, imagina que eles estão fazendo na bolsa, dissociação cognitiva. A galera acha que é muito forte por dentro e a galera é frouxa pra caramba por dentro. Porque é impressionante. Qualquer coisa afeta os grandes operadores de mercado como se fosse o fim do mundo meteoro caindo. Foram inúmeras durante esse período. Mesmo assim, eles erraram copiosamente o índice Bovespa que eles gostam de tentar chutar. E não muda nada. Continuam se comportando dessa forma. Então, eu não sei o que te dizer. Eu olho para os Estados Unidos como eu olho para questões geopolíticas em geral. É algo relevante? Sim. É um juros relevante? Sim. 0,25% não quer dizer lhufas. Aí tem o início de um aperto. Sim, tem o início de uma subida de juros de forma responsável e redução de compra de título para poder lidar com um inflacionamento que momentaneamente está um pouco mais alto. Ponto. Não é o fim do mundo. Ninguém vai morrer, não. Deus do céu. Imagina se esses caras tivessem que ter filho, brother. Que isso, cara? O cara não sobreviveu um parto, brother. Mas assim, bom. Tirando isso de lado. É mais uma informação, certo? É mais uma informação. Não é algo que, para mim, define o mercado global e financeiro. Tanto não é que, quando o Fed subiu esse 0,25%, a gente teve algum efeito. Não sei o que. E a Bolsa continuou subindo e as coisas continuam acontecendo. Por quê? Porque 25 basis points não vai acabar com o planeta. É algum nível de alteração mais do que esperada, mais do que falada. Foi cornetiada 350 mil vezes pelo Fed. Que tem justamente esse trabalho. De comunicar para o mercado, da forma mais sutil possível e sem querer estimular a atitude antecipada, o que está acontecendo e como eles estão lidando com aquilo. Eu não entendo de verdade. Me parece a falta de capacidade de entender o mercado faz com que foquem em algumas pequenas coisas que são números dados pelo mercado. Como, por exemplo, a taxa de juros do Fed. Aí a galera faz isso, faz disso um escarcel. Eu não acompanho minutes, eu não acompanho divulgação da taxa de juros do Fed. Eu acompanho todo o processo econômico, macro, para chegar naquilo, para que na hora que aconteça, sim, tudo bem, vai subir 25 basis points. Grandes problemas, para não falar palavrão aqui. Tá? Tá? Tá?